Tenho vindo a adiar algo que tenho de falar Receio que vá mudar se a ti me revelar Porque há outro lado em mim que não te tem a conhecer O que vais dizer, o que vais fazer se te contar o que ando a esconder Será que devo partilhar contigo o meu segredo? Será que devo partilhar contigo o meu segredo? Só a ti, há amigos que são para a vida E eu não quero ter de te contar mentiras Vou estar aqui, seja para o que for E tu também és assim Eu não tenho de mudar Eu posso ser como eu quiser Vais compreender Por isso quero partilhar contigo o meu segredo Só a ti Eu quero partilhar contigo o meu segredo Por isso quero partilhar contigo o meu segredo Só a ti Eu quero partilhar contigo o meu segredo Só a ti E eu quero partilhar contigo o meu segredo Me 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 Espere